O cartão mais arroz é um cartão que a junta de freguesia de arroz disponibiliza à população mais carenciada, residente na freguesia, depois de uma avaliação feita pelos técnicos de ação social. Oferece descontos e benefícios em várias áreas, como apoio na compartilhação de medicamentos nas farmácias da freguesia, apoio alimentar, através do banco alimentar e de refeições já confeccionadas, acompanhamento psicológico e jurídico gratuito e isenção de taxas de atividades realizadas pela junta de freguesia de arroz, como os nossos passeios, piscinas, formações, workshops, entre outros. Para fazer o cartão mais arroz, será necessário apresentar no respectivo polo da junta de freguesia de arroz, o documento de identificação, declaração de IRS do ano passado e os comprovativos de rendimentos e de despesas.